Senhoras e senhores, mais um replay competitivo diretamente dos anos de 2007. Diretamente lá da... uma das melhores épocas do Warcraft 3 competitivo. Sazer contra Todd, finais da... da temporada Battle.net, que aconteceram na própria BlizzCon 2007. Tudo isso daqui, diretamente, diretamente dos melhores competidores de Warcraft 3 daquela época. Sazer e Todd. No mapa de Terence Stand, inclusive o mapa antigo de Terence Stand. Por aqui temos várias e várias diferenças. Tudo no tempo, mandou o gelinho durante a live, exatamente, tudo no tempo. Pra você parar e pensar que isso daqui, mano, isso daqui é de 12 anos atrás, cara. 12 anos atrás. Terence Stand já é totalmente diferente. Completamente diferente de tudo isso daqui. Texuga aparecendo durante a live. Isso é um grande salve pra você, mano. Cara, naquela época eu via muito a pouca matchup, cara. Além de Archmage, de Demon Hunter. Aí, ó. Galera, naquela época, não costumava trazer tanta coisa inovadora, assim. Pelo menos na época que eu assistia muito replay, eu via pouca... Poucas coisas novas comparadas com como é hoje em dia. É, nessa época aí não tinha Ritual Dagger. Esse é outro jogo praticamente, é. Ritual Dagger é o novo item dos Undeads, que permite você sacrificar uma unidade e recuperar a vida, né? Esse replay é de 13 anos atrás, exatamente. Isso aqui é finais da temporada Battle.net, presencialmente na BlizzCon em 2007. Toddy de um lado e Sassi do outro. A gente viu no mapa anterior que era Secret Valley. Os dois fazem praticamente o mesmo... Podem fazer praticamente o mesmo campo, mas com... Com mecânicas diferentes. Uma das coisas que eu observei... Com o passar do tempo, Night Elf e o Mano são as raças que mais rápido conseguem pegar o nível 2 com o herói. Por aqui, os Night Elf usam o Ancet of War. E perceba como que ele utiliza essas arqueiras pra fazer isso. Do outro lado, o do outro está pegando XP. Essa é a mecânica de XP do War.Craft 3 em que alguém do outro lado do mapa estuda pra você e você ganha XP do nada. Opa, bom gerenciamento por aqui. Já trouxe um Shadow Priest. Hoje em dia, esse mercenário camp tá aqui, né? É verdade, o Norseland. Night Elf e o Mano são as raças que tem mecânica pra fazer aqui, Creep. Aqui no caso, ele tá puxando os Militia, né? E já tá ameaçando fazer mais uma Fast ESP. Tomo de XP, defende com a vida esse Tomo, cara! Nossa, Todd! O Todd não quis avançar e ficou apostando muito mais no Surround. Inclusive, Tomo de XP não existe mais no War.Craft 3, cara. Deny. Não entregou essa XP pro Demon Hunter. O Demon Hunter já tá beirando o level 3. O próprio Archmage também. Vendeu o Runed Braces, porque ele não vai precisar de defesa de dano mágico, né? Agora o Demon Hunter tá quase esperando o level 3. Cara, aquele Tomo de XP entregou muita XP pra ele, velho. Demon Hunter no level 3, com Secret e Gauntlet. Eu já confirmo mais pra frente qual que é a versão do Warcraft 3, Tchulga. E já te digo como é que funciona. O próprio Warcraft 3, hoje em dia, é atualizado por um client diferente. Então, você não consegue fazer a transição entre as versões do Warcraft 3. Isso daqui, eu só consigo fazer porque eu tenho um Warcraft separado, instalado com a versão antiga. E eu não atualizo pra nova. Eu fico usando um programa chamado Warcraft Version Switcher. Que ele salva em pacotinhos, cada uma das atualizações. E daí eu fico transitando entre as versões. É um trampo do cão, velho. Mas é o jeito que a gente encontra pra assistir os replays antigos. Naga, segundo herói. Ele acelerou essa Tier 2. Pra tentar... Mesma coisa. Pra tentar combater contra a expansão rápida. Agora ele tem pelo menos... Mais exército. E aqui o Todd só conseguiu levantar uma Arkin Tower. Por conta da pressão... Do Demon Hunter... Ele atrasou um pouco a construção de tudo que tem por aqui. Então abriu um pouquinho mais de espaço pro Todd pressionar. Vamos ver se... Esse espaço que abriu... Vai ser suficiente. Tem o primeiro e o futebol caído por aqui. E a Naga chega justamente pra fazer esse trabalho. Perceba como que ele pode ir e voltar e voltar. E causar dano sem sofrer muita coisa por aqui. Jogou Lightning Shield no meio do... Do... Do Creep. Não deu muito certo. E Demon Hunter, mais uma vez. Vai lá pra frente. Suga toda a mana da Archmage. E tá conseguindo meter uma pressãozinha por aqui. Qual que vai ser a transição. Doze Ancety of Lore. Provavelmente vai ser Drids com Bears. Que nem antes. Boa! O Norser não comentou. E se fosse uma Warden aí? Teria sido mais efetiva? Eu acho que sim, mano. Porque a Warden ia conseguir pegar o level 2 rapidão. Isso daqui. Já ia fazer uma transição pra cá. Principalmente porque... Ela não ia ter... Ter tanto problema com a mana, né? Essa Sete of Lore talvez fosse prejudicada. Mas acho que não ia ser um impacto tão maior assim, cara. Acho que a partir do level 3 aí sim ia fazer um estrago um pouquinho maior. Eu acho que tinha que ser um Fire Lord. Mandou um gelinho. Cara, agora que lembrei. Hoje tomei o T de Fire Lord na Ranked. Nossa, velho. Cenas que não acontecem todo dia. Movimentação. Tear of Life. Sazie já levantou a Tear of Life pra ajudar nessa expansão rápida. O Toddy já encontrou ele por aqui. Já tenta cancelar as magias. Shadow Priest vai apanhando bastante. Já morreu. Pega o level 4. A Arquimage. E aqui no meio dessa brincadeira... Ele tá sozinho. Só é esse herói. Por isso que ele tá com um level maior. Tá perdendo algumas arqueiras. O Sazie tá conseguindo se recuperar. Não tá com tanta preocupação assim com a Tear of Life. Tá com vida cheia. Tenta puxar um Goblin Shadow pra ajudar nessa pressão. E agora o Toddy tá numa situação um pouquinho complicada. Tem vários fútimos aqui na frente. Mas eu acho que esse ataque do Toddy vai ser um pouquinho frustrado. Não! Ele trouxe... Goblin suicida no meio dessa brincadeira. Será que tá vindo mais um? Acho que não. Mas conseguiu causar um dano massivo. Eu não vi isso acontecendo, velho. Não vi isso acontecendo. Com dois você consegue derrubar. Mas com um você dá um dano massivo. Você tem que fazer o estrago acontecendo com unidade. Não foi o que aconteceu por aqui. Mas valeu a tentativa, cara. Faltou muito pouco pro Toddy conseguir levar aquela expansão. Slippers. Boa. Cara, esse Demon Hunter tá tanker, velho. Tá level 4. Tem Evade level 2. Com mais de mil de vida. E já tá migrando pra fazer mais um campo. Opa! Olha essa movimentação. Antigamente os humanos costumavam sempre puxar... O humano em Night Elf costumava sempre puxar Zeppelin pra fazer esse micro por aqui. Levando primeiro a Wisp. Às vezes estão tentando segurar o dano que a T.R.F.L.F. tá perdendo. Chego por aqui. Tiro o Archimage do meio da brincadeira. Reposiciona ele de uma forma segura. Toddy tentando fazer o dano acontecer. Será que tá vindo mais um Goblin? Não. Não tá vindo nenhum Goblin. Eu acho que esse ataque aqui vai ser meio frustrado. Conseguiu levar algumas Moels e acho que foi só isso. Moels não. Conseguiu levar algumas Wisps. Mas por conta desse recurso que ele tá ganhando... Olha a frequência de recurso que o Todd tem. Por conta desse recurso já ter se estabelecido. A expansão dele já foi estabelecida. Ele tá tentando aplicar essa pressão e atrasar o máximo possível a expansão do Sazen. Tenta levar alguma coisa. Tirar alguma coisa aqui do meio do caminho. Um dos dois tá com um exército muito grande. Já forçou o teleporte, mas perdeu o Shredder por aqui. Tem uma outra unidade que tá com vida muito baixa. Futebol conseguiu sair vivo. A transição já tá chegando pro Tier 3. E o Workshop novamente. Workshop novamente. É bem possível que a gente vai continuar vendo Mortar Team por aqui. Opa, olha esses itens. O Angel of Illusion. Opa, mas o Toma de Agilidade. Boa. Como ele deixou esse campo pra trás e foi rodar por aqui. Ele deixou todos os itens que tinha ali pra trás, né? Agora tá começando a pegar. Essa era a versão dos teleportes. É, mano. O Mano sempre jogou com muito teleporte, né? Se a gente ver se Archimedes pegando o level 6, principalmente se ele pegar o level 6. Ah, torres por segunda. Também dos teleportes. Como tinha mapa muito mais grande nessa versão, Twisted Metal, a gente tinha Lost Temple, Turtle Rock, Gnall Wood. Os humanos utilizavam muito teleporte. Mas sim, torres por segundo também. Eu que li errado o que o Northland mandou aí durante a live. Já estabeleceu a primeira? Três workshop não vai ser mortais, não. Os Night Elfes, inclusive, tem muita dificuldade de lidar contra a Seed. Será que vai ser só estratégia mesmo? Só Seed Engine por aqui? A estratégia é muito chata, mano. Funciona contra o Night Elfes de um jeito bem considerável. Por quê? Eles não vão ter tanto dano assim pra lidar contra os Seeds. Eles reduzem drasticamente o dano de Piercing, Magic, Normal e Hero. Mas eles tomam dano extra de Seed. E o Seed dos Night Elfes não é tão bom assim. Então, ele vai criar pressão em algum local do mapa, com os humanos, por exemplo. E tentar distrair o Sazie pra fora da expansão. E daí ele chega com esses tanks e simplesmente massacra a expansão. E vai tentando ganhar pelos recursos com isso. Panda como terceiro herói por aqui. O Panda, inclusive, eu acho que consegue causar dano nos tanques com o Breath of Fire. Só que não vai ser tão grande assim. Porque os tanques têm uma vida bem considerável. Por que todo mundo deixa os tomos pra trás? Eu acho que aqui, no caso, ele tinha deixado pra trás. Porque o Demon Hunter fez o primeiro creep, pegou o item e saiu embora. Saiu pra vir pra pressionar por aqui. E como as unidades não podem pegar tomo por ele. Eles ganham XP pelo herói, mas não ganham... Não pegam os itens por ele. Só se você fizer o upgrade também, né? O upgrade da backpack, da mochilinha. Ó, criando pressão no mapa. E tentando levar a mina de ouro. Chega por aqui, Panda. Olha como eles aguentam, cara. São, tipo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Wispies tentando curar uma Gold Mine. E elas estão sofrendo pra manter ela viva. Do outro lado também tá rolando pressão na expansão. Tá rolando pressão nos dois lugares. Consegue levar a primeira seed. Ele vai conseguir defender por aqui. E o Todd tá indo pressionar a outra expansão. Enquanto isso, agora ele tá conseguindo criar pressão ao redor do mapa. Pra fazer a segunda expansão dele. Já tá chegando mais seed engine. E agora ele tá rico, velho. Quanto que ele tem de... Não, não tanto, né? Mas... Olha a dificuldade aí, mano. Olha a dificuldade que tem. Vai conseguir levar a primeira seed. Gente off-war. Cara, eu fico imaginando qual que é a situação do Arkraft. Tipo, um urso batendo um tanque, velho. A guerra deve tá muito louca. Sazen encontrou essa expansão. Inclusive, Sazen já tá com o Demon Hunter level 5. Ele é bem capaz de conseguir levar por aqui. Vai conseguir levantar a primeira Guard Tower. Agora vai ficar, pelo menos, um pouquinho mais resistente por aqui. Consegue levar uma Huntress. E do outro lado, as seeds não conseguiram fazer muito efeito assim. Tá fazendo mais e mais seeds pra continuar essa pressão. Inclusive, seed com dano level 2. Chego por aqui. Todd pra pressionar essa brincadeira. Não deixar o Demon Hunter fazer muito estrago. Mas olha quanto que ele tem de dano, velho. Opa, cancelou. Cancelou porque chegou o Mountain King no meio dessa brincadeira. E ainda tem o Scroll de teleporte. E vai ficar por isso. O Mountain King não vai conseguir fazer tanto estrago por aqui. Opa, Naga. Tomou Surround. Ela tem o Staff. Mas ele passou o teleporte. Passou o Scroll. Você vai usar o Sazen. Você vai. Ele tentou desafiar. Será que vai conseguir levar o Mountain King? Ele ficou esperando justamente pra isso. Pra tentar levar o Mountain King. Não deu muito certo. Enquanto lá, do outro lado, várias seed engines causando pressão. Tem um Panda querendo tretar por aqui. Olha o combo, minha gente. Tá pegando fogo, bicho. Mais e mais seed engines sendo feitas. E acho que boa parte do jogo vai ser exatamente esse gameplay aqui. Inclusive, tá fazendo Asset of War pra pelo menos bloquear um pouco de espaço. E não deixar com que esses seed engines cheguem por aqui. Pelo menos o Sazen conseguiu parar essa segunda expansão. Nossa, ele conseguiu. Toddy conseguiu levar a Gold Mine da base principal. Olha a quantia de recursos que ele fica sugando. Olha a quantia de recursos que ele fica sugando. Só porque os Wisps tem que recuperar a vida, velho. Recuperar a vida da Gold Mine. E mesmo assim, acho que vai ser complicado. No seed engine, tô passeando no meio da base dos aléculos. Não faço nada. Tipo, chega mais, velho. Chega mais. Vem querer tretar comigo. Quero ver. Nossa, mas ele conseguiu fazer estrago, velho. Tá conseguindo desacelerar bastante. Acho que é um bom momento pra ele tentar fazer a expansão novamente. Gente, o Sazen tá esperto quanto a isso. Já posicionou um Dread of the Cloud por ali. Pelo menos pra ganhar essa visão. E saber que o adversário tá fazendo hipogrifo pra buscar... Este Zeppelin. E ele também conseguiu eliminar a base principal, cara. Eu perdi isso acontecendo. Ele conseguiu eliminar a base secundária, aqui. Ele conseguiu levar os dois, cara. Tanto a Gold Mine da base principal como a expansão. Ah, agora ele decola, mano. Os recursos do Sazen estão limitadíssimos. Qualquer perda do Sazen ele vai ficar muito atrás. Por sorte, o Demon Hunter tá level 5. Ele consegue fazer uma briga bem duradoura. Será que agora vai ser o momento que ele vai tentar puxar uma briga pra dentro da base? Lembrando que pode ter uma cacetada de Seed Engine por aqui. Olha essa tropa, velho. Mas o Seed Engine não consegue batalhar contra unidades normais, né? Elas são boas pra levar construção, mas não são boas pra brigar, velho. Brigadão, Norcelet, por aparecer aí em mais uma live. Meu amigo, brigadão. E vamos que vamos, velho. Brigadão por ajudar aí sempre durante a live junto com a gente. Tropa de Seed Engine caminhando em direção à base do Sazen. Ele vai tentar bloquear o caminho? Tá ali nos últimos momentos. Já começou a estabelecer a segunda base, a segunda disposição por aqui. Ah, brigadão, Niket. Ele levanta pra levar menos dano. Ah, entendi. Porque daí ela não é, ela não é tipo armor fortified, né? Ela é armor básico. Não, armor básico. Mas é armor tipo heavy. Então muda o tipo de armor pra tomar menos dano. Brigadão, cara. Brigadão, brigadão, Niket. Teve um Mountain King que morreu. Porque agora tá rolando, nossa, tá rolando pressão dos dois lados. Tem pressão aqui na árvore da eternidade, enquanto o Sazen tá tentando fazer pressão e atrasar a segunda expansão do Todd. Enquanto lá, olha essa brincadeira, conseguiu finalmente levar todos os tanques. E o Todd tá querendo brincar por aqui. Tá fazendo carrossel ao redor das torres. Mas agora chegou toda a tropa, conseguiu eliminar o Archimede. Mas as Seed Engines continuam fazendo estrago por aqui. Perdeu os dois heróis. Todd perdeu os dois heróis. Olha como chega, olha como chega! Metamorfose Ambulante por meio dos... Do Illidan? Não, Illidan não. Por meio do Demon Hunter. Isso aqui vai acelerar e ele consegue tankar bem... Muito hit. Olha a quantia de vida, ele tá com 1.600 de vida. Mas mesmo assim, as todas estão conseguindo causar um dano desgraçado em cima dele. Chegou o Mountain King, o Mountain King tá level 1, não consegue fazer muita coisa. Enquanto ali do outro lado, Seed Engines não conseguiu levar a base. Não conseguiu levar a mina de ouro? Não. Mas importante, se o Todd segurar por aqui, ele... Mais uma vez, o Mountain King morreu. No confronto, frente a frente, quem leva a melhor é o Saz. O grande problema é... Tree of Life quase caindo. Ele... A Goldminder, ele tá quase acabando. Ele não tem expansão. Então, a longo prazo, o jogo é do Todd. A menos que o Saz consiga finalizar... Rapidamente. Tanto a expansão... Quanto a essas Seed Engines que ficam encapetando por aqui? Jogo de Elfos sim, só que... São detalhes assim que a gente esquece durante o gameplay, cara. Tipo, você levantar uma árvore, o armor dela muda. De princípio, eu achei que eles estavam querendo bloquear o espaço por ali. Mas graças ao Aniket, que me ajudou por aí. Como tá conseguindo levar a segunda expansão do Todd. Como é que tá a situação por aqui. O Goldminder tá quase acabando. É, mas o Todd... Seria a longo prazo vitória pro Todd, se ele tivesse se estabelecido aqui. Ele perdeu muita coisa. E agora só tem Seed Engines. Ele tá ressuscitando os heróis? Tá. Tem dois heróis aí na fila de construção. Acho que o Kimei tá no nível 5. Ele não pegou o nível 6. Ele não tá conseguindo bater de frente. Não tá conseguindo eliminar... Unidades. Por isso que o level dele... Estagnou no 5. Do outro lado... Demon Hunter conseguiu fazer a frente. E eliminou várias coisas por aqui. Por isso que ele pegou... O level 6. Os heróis dos heróis estão sob ataca. Os dois heróis... Nossa, os dois heróis... Acho que vão ficar... A Naga vai pegar o level 5. O Panda vai ficar beirando... O level 5. A Naga vai ficar beirando... O Demo Hunter... Já sugou toda a mana... O Monty King... O Monty King já tá nível 1, cara. O Demo Hunter de Suí üzerine chegou e... Pá! Sugou toda a mana, velho. Agora vai ser uma Uma cruzada de tanques Escoltada Vai ser no tudo ou nada Rumo a essa expansão Quem levar essa expansão ganha o jogo Olha esse Sazer Fazendo expansão ali do outro lado do mapa Falou pro Toji Que ele não conseguiu levar por ali E agora eu vou tomar conta Do que se eu quis brigar tanto Panda tá apanhando bastante por aqui Toma cuidado Sazer Tomou Stormbolt Ai 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 Complicou agora Complicou bastante Perdeu o Panda Tem um Demon Hunter em metamorfose Tentando criar o máximo Destaco por aqui Olha como apanha esse Mountain King Mas ele conseguiu eliminar Conseguiu fazer com que a expansão caísse Medusa também A Naga morreu aí no meio do caminho Toji vai pro jogo Pra condição de vitória Levar todas as unidades do oponente Todas as construções do oponente Perdão Se você levar todas as construções do oponente Você ganha o jogo Tá indo ali pra base Pra tentar procurar Pelas Últimas Construções Encontrou a árvore da eternidade Cara O Night Elf tá sem nada Ele tinha um exército Perdeu o Panda Cara o Panda ia ser uma peça Importante pra fazer essa defesa A árvore da eternidade Tá morrendo por aqui Ele tá com o exército Mas o exército tá correndo Atrás do Seed Engines Conseguiu levar Agora acho que só tem duas construções Tem essa Science of Wonders E tem essa Moonwell Toddy tá correndo atrás delas Tem Tem coisa pra construir Saz Tem alguma coisa pra construir Mas Vai ser um desespero supremo Pra que Science of Wonders Tá tentando Sobreviver Não conseguiu A última Construção Possível É essa Moonwell Se o Toddy levar Essa Moonwell Acabou GG Já era esse game Tem uma Brace Uma Bota E dois Ring E regen Pra quem Manjava da referência E agora o Toddy tá procurando Essa Essa construção Eu acho que ele passou Uma hora por aqui Ele passou bem perto Ele não tá achando Onde é que tá Essa última construção E o Saz Ah Olha só O Flying Machine Fazendo aquela Escolta sagaz Vai encontrar Encontro Onde é que tá A última construção Do Saz E tem até Um Multigolem ali Perdido no meio Do nada Agora será A briga final A briga final Por ela Ah A Moel Essa Nunca foi Tão valorizada Saz O que tu vai fazer Pra segurar Esse jogo Meu amigo Toddy Desistiu De levantar A expansão Tá levantando Uma Tree of Life Porque Interessante Ele tá levantando A Tree of Life Porque depois De 3 minutos Sem nenhuma Tree of Life No jogo Você revela Pro teu oponente Tudo que você tem Todas as construções Tuas Então Ele vai saber Onde é que tá Importante O Toddy já viu Já deu esse scout Mas Depois de 3 minutos Sem uma Tree of Life Você tem visão De todas as construções Acho que na época Era 3 minutos Se não me engano O Gelinho E ele já encontrou Ele tá indo brigar Por essa Moel Posiciona aqui ao redor Posiciona ao redor Pra minimizar O dano Ah Não dá Nossa Ela ataca de longe É muito de longe Tá rolando treta Por aqui Demon Hunter Level 5 E vai acabar o jogo Não vai Cadê 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 A última construção Tá fazendo Anset of Wonders Por aqui Anset of Wonders Não Tá fazendo também Duas Anset of Wonders Pra segurar o jogo O máximo Que pode Ah Então mudaram Antes eram 3 minutos Agora são Ih Levou a primeira Tem ali A última Anset of Wonders Os urs Tô tentando Massacrar O máximo que pode Esses tanques O metamorfose Não tá Aguentando Demon Hunter Tá tendo Que correr E o Saz Tá no desespero Agora Véi O Saz Tá no desespero Agora Véi Mas ele tá Numa situação Bem complicada Bem complicada Mesmo O Todd Tem Uma Seed End Já pegou Level 6 Quark Mage Essa É A Última O Sobrevivente Por enquanto O Todd Ainda tem A vantagem Que os Trabalhadores Estão Indo E voltando Indo E voltando Então aos poucos Ele tá Acumulando Algum Tipo De Recurso Por ali E a partir Do momento Em que o Saz Resolver Vir Punir Isso daqui Esses Seed End Vão Correr Atrás Dessa Última Construção Ele vai usar o teleporte Eu acho Tanto que ele tá colocando só as Driads pra fazer esse trabalho Não tá deslocando o exército inteiro não Porque o exército inteiro ele precisa pra fazer defesa Tá levantando mais uma Tree of Life lá escondida Pra tirar essa visão do oponente Ah, mas eu acho que mesmo assim a situação tá bem complicada pro Saz Se segurar dessa forma vai ser Complicadíssimo Tá fazendo essa Frontline Forçando o teleporte Forçando o teleporte ali pro outro lado Acho que ele não sabe de onde que tá vindo Esse ataque Tá em patrulha aqui Tá em patrulha aqui Não Encontrou Ali do outro lado Toddy encontrou a Tree of Life Do outro lado As Seed e End Estão indo Em direção do Sea of Wonder Que tá fazendo o caminho ali dentro da Das árvores Pra se resistir o mais bravamente possível Tá rolando o teleporte ali do outro lado E ainda não foi pro brejo Levantou mais uma City of Wonders Ah, mas ele tem essa visão Ele tem essa visão Sabe de aqui que tá acontecendo ali pelo outro lado Toddy vai posicionando por aqui Isso aqui toma dano máximo Impossível Onde é que tá a última unidade? Onde é que tá a última construção? Onde tu levantou? Ah, foi aqui Uh, mas ele já percebeu que a situação tava complicadíssima Cara, o SASE tava na frente em score Ele tava na frente em score Eu acho que muito por causa da XP Olha a diferença massiva de XP que tinha Mas os humanos com essa estratégia aí Ah, foi chatíssima, né, mano? Chatíssima Lidar com isso é chatíssimo demais, velho Toddy saiu na vitória E seguiu Pra frente nesse campeonato A CID não tem como É a verdade Principalmente o Night Elf Que não tem muitas opções Pra jogar contra isso, né A CID As catapultas dos Night Elf Naquele tipo de situação Não iam ter muito o que fazer, velho Não ia ter muito o que fazer Mas vitória aí pro Todd A CID